E antes de começar esse vídeo, eu quero já te convidar a fazer parte do maior evento online de costura dessa internet que vai começar no próximo mês de julho. Eu estou falando do Desafio da Costura, um evento online e totalmente gratuito que eu preparei especialmente para você. Mas você precisa se inscrever. As inscrições vão até o dia 28 de junho. Não perde essa oportunidade porque vai ser incrível. Eu preparei conteúdos exclusivíssimos para esse evento. Então se você está chegando aqui pela primeira vez ou não viu o vídeo chamada, está linkado aqui na descrição, é o primeiro link. Corre, assiste para você entender e já se inscreve colocando o seu nome e e-mail para estar participando deste evento incrível que já já vai começar, hein? Te espero. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a mais esperada resenha da máquina de costura Simple 3223R da Singer. Oi, eu sou a Daisy Costa, bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre essa máquina de costura que é a Simple 3223R da Singer. É uma máquina que eu já mostrei em vídeo aqui no canal de unboxing com detalhes de como chega na caixa, o que vem dentro dela, quais acessórios, todos os detalhes da estrutura da máquina, como vocês podem ver, é um modelo que remete a algo mais retrô. Tem um design bem bonito, olha, com os cantos arredondados. E todos esses detalhes eu mostrei nesse vídeo, então é importante que você veja, está linkado aqui na descrição, porque hoje eu vou focar mais na parte prática de manuseio mesmo. Como passar a linha na máquina, como encher a bobina, como utilizar cada um desses pontos aqui, que a gente tem pontos decorativos flexíveis, pontos básicos. Então eu vou mostrar para vocês esses detalhes no vídeo de hoje. Lembrando que é uma máquina de costura mecânica e doméstica. Ela atinge até 750 pontos por minuto. E você pode adquirir essa belezinha aqui no canal Shoptime. Inclusive, na primeira vez que eu fiz a participação ao vivo no programa, foi apresentando esse lançamento. Lembrando que é uma edição limitada. É um lançamento da Singer. E nem no site da Singer vocês encontram. Então vocês podem adquirir lá no canal Shoptime. Se vocês forem lá através desse vídeo, não deixem de comentar lá no Instagram deles. Vim pelo vídeo da Daisy Costa. Me marca lá para eu saber que vocês adquiriram, segundo a minha indicação. Eu sempre falo que o manual de instruções é sempre muito amigo de quem compra qualquer equipamento. E com a máquina de costura não é diferente. Vem aqui o manual de instruções. E é muito importante você estar sempre olhando para ver. Para você tirar as suas dúvidas. Até mesmo passar a linha na máquina. Coisas bem simples. Você pode encontrar no manual de instruções. Tá bom? Então chega de falar. E vamos para a prática agora. Aprender a manusear essa belezinha aqui. O primeiro passo é você ligar a sua máquina de costura. E na lateral da sua máquina é só você plugar o cabo do controlador de velocidade e a outra ponta na tomada. No interruptor da máquina basta ligar. Agora eu vou te ensinar a encher a bobina dessa máquina. Aqui a gente tem o braço livre e o porta acessórios. Basta puxar. Dentro dele você encontra os acessórios que vêm para auxiliar na hora da sua costura. Aqui nós temos agulhas Singer, placa isoladora de dentes. Para isolar os dentes da máquina. Bobinas. Prendedores de carretel. Guia de costura. Chave de fenda. Calcador para casa de botão. Calcador para pregar botão. Calcador para pregar zíper. Prendedores de carretel. Desfaz ponto ou abridor de casa com pincel de limpeza. Então vou pegar a minha bobina que vem no kit de acessórios da máquina. E vou encaixar aqui em cima. No pino enchedor de bobina. Você pode estar utilizando o retróis pequeno para encher a sua bobina. Nesse caso você precisa colocar no pino porta carretel horizontal. Que fica na parte superior da sua máquina. Mas eu prefiro utilizar o cone grande. Que é esse daqui. Nesse caso você vai precisar de um suporte. Pode ser uma caneca atrás da sua máquina. Ou um porta fios. Que você encontra em loja de armarinhos de costura. Nesse caso eu posiciono atrás da minha máquina. Mas como eu falei você também pode utilizar uma caneca. Você precisa vir com a sua linha no guia fio superior. Que é esse daqui. Encaixar a sua linha dentro dele. E nesse sentido aqui que está indicando. De frente para trás. No guia linha enchedor de bobina. Então eu venho pela frente. Dou a volta por trás. E assim eu tenho a minha linha passada. Puxa a sua linha. Puxa a sua linha. E de trás para frente. Enrole na carretilha. Dê algumas voltas para fixar. Empurre o pino. E pise no pedal. Quando terminar. Empurre o pino estidor de bobina para a esquerda. Na lateral esquerda da sua máquina. Corte a linha. Abra a tampa da caixa de bobina. Retire a bobina de dentro. E encaixe a carretilha cheia. Na posição em que sua linha venha. Da esquerda para a direita. Introduza dentro. Introduza dentro da passagem da caixa de bobina. Passe por essa tampa. E desça com a linha. Você precisa encaixar a sua bobina. De forma que. Esse pininho. Encaixe no formato da caixa de bobina. Bem aqui. Nessa entrada. Então você vai escutar um clique. Agora é só fechar a tampa. E encaixar o braço livre. Para passar a linha na sua Singer Simple. 3223R. Você precisa primeiro passar no guia linha superior. Aqui. E depois no guia linha superior. Do lado. E no próximo guia linha. De trás para frente. Percebam que é bem intuitivo. Todo o passo a passo da passagem de linha. Vocês encontram na própria máquina. Nessas marcações. Agora você precisa passar a linha dentro dos tensores. De cima para baixo. Levando novamente. Até a esquerda para cima. Nesse momento. Você precisa segurar a linha com as duas mãos. Para que ela passe por dentro de todos os discos internos. Roda o volante em sua direção. Até que o estica-fio apareça no topo da sua máquina. Passe a linha de cima para baixo. Da direita para a esquerda. Dentro do estica-fio. E desça novamente com a linha. Passe a linha no guia de linha. Que fica acima da agulha. Segurando a linha com as duas mãos. Dessa forma. E levantando com a mão direita. Encaixando da frente para trás. Corte a ponta da linha. Para que seja mais fácil introduzir na agulha. Encaixe da frente para trás. Levante a sapatilha na alavanca. Na parte de trás da máquina. Segure a linha da agulha. E gire o volante na sua direção. Até que a agulha baixe. Lace a linha dentro da caixa de bobina. E suba com ela novamente. Puxe a linha com a sua mão esquerda. E depois pegue as duas pontas. Passe as duas por dentro da sapatilha. E finalize cortando o excesso na faca lateral. Para trocar a agulha da sua máquina doméstica Singer. Você precisa afrouxar esse parafuso. Para isso. Basta utilizar a chavinha que vem no kit. E rodar na sua direção. Baixe o calcador. E retire a sua agulha. As agulhas de máquinas domésticas. Tem essa parte de trás achatadinha. Então é bem fácil identificar. E aqui também é possível identificar. A numeração da agulha. Aqui eu estou usando a número 14. Para inserir a agulha nova. Basta colocar a parte retinha para trás. Gire o volante na sua direção. Até que o encaixe da agulha esteja na posição mais alta. Coloque de baixo para cima. Segure. E aperte novamente o parafuso da agulha. Agora é só repassar novamente a linha na agulha. Aqui nós temos o seletor de comprimento de ponto. E de tipo de ponto também. Percebam que temos duas cores que são referentes ao tipo de ponto que a gente tem disponíveis aqui no seletor de pontos. Então a gente tem o ponto cinza, azul e vermelho. Além das casas de botão. Se você deixar posicionado entre o ponto 1 e 4 na cor cinza. Você vai costurar com esse comprimento no ponto que você escolher aqui em cinza. Então a gente tem o ponto reto centralizado, o ponto reto com a agulha deslocada para a direita. Temos aqui o zig-zag que você pode ir aumentando a largura conforme você vai girando. Aqui é o zig-zag comum. Zig-zag triplo que você pode utilizar como costura decorativa ou em tecidos com elasticidade. E todos esses pontos aqui que você pode utilizar para decorar o seu projeto. Se você quiser escolher o ponto em vermelho, basta girar o seletor de pontos para S2 que é na cor vermelha. E se você quiser costurar qualquer ponto que está em azul, basta escolher o S1 em azul e posicionar aqui na direção do pontinho. Para fazer casa de botão, basta posicionar no desenho da casa de botão entre o 1 e o 0. Quanto mais voltado para o 0, menorzinho vai ficar o seu ponto. E quanto mais voltado para o 1, maior será o seu ponto. De qualquer forma, vai ser um ponto bem pequenininho. Aqui nós temos a casa de botão em 4 passos. O primeiro passo da casa de botão é a cabeça inferior, que você vai posicionar aqui. Quando fizer essa costura, você vai girar para o passo 2 e ele vai recuar para o lado esquerdo. Volta para o passo 3, vai fazer a segunda cabeça da casa e depois no passo 4 vai vir para frente no lado direito e assim a sua casa de botão vai estar finalizada. Vou costurar alguns tipos dos pontos em cinza com uma largura de 3 cm. Lembrando também que você pode ajustar a tensão da sua linha. Se você ver que ela está muito apertada, é só diminuir a tensão e vice-versa. Aqui temos a alavanca de retrocesso para poder finalizar todas as suas costuras e não soltar. Essa máquina tem a estrutura interna de metal, o que facilita na hora de costurar porque ela tem uma boa estabilidade. E esse é o resultado dos pontos dessa máquina. Aqui são os pontos em azul, do seletor azul. Esses são os pontos do seletor em vermelho e esse aqui do cinza. Percebam que eu consigo efeitos diferentes no mesmo ponto, apenas trocando o comprimento, reduzindo o comprimento. Então percebam nesse aqui também, olha, que só trocando o comprimento do meu ponto eu consigo outro resultado. Tanto esse ponto reto triplo, quanto esse aqui em vermelho, que também é um reto triplo, a gente consegue costurar tecidos com elasticidade. Eles são pontos flexíveis, indicados para tecidos com elasticidade. E todos esses pontos vocês podem usar como decoração ou até como ponto fechamento, que esse aqui, por exemplo, é o ponto overlock. Utilizando esse calcador flor, é possível obter resultados incríveis. Eu já fiz resenha desse calcador aqui. É um calcador universal para máquinas de costura doméstica, que você pode estar utilizando na sua Simple. Já tem vídeo ensinando a utilizar esse calcador e eu vou usar em alguns pontos para vocês verem o efeito. E para trocar o calcador da sua Simple 3223R, você vai precisar apenas puxar. Percebam que o suporte para o calcador aqui é de plástico. Então você pode simplesmente, olha, puxar que ele vai sair desse encaixe. Aqui você pode estar colocando qualquer calcador, apenas encaixando aqui. Mas para o calcador de ponto flor, a gente vai precisar remover essa haste. Vou utilizar esse ponto aqui, que faz como se fosse um zigue-zague. E é esse ponto aqui em cinza. E vou deixar ele bem pequenininho aqui em cima no seletor de comprimento. Vou deixar ele entre 1 e 2. E aqui temos uma flor. Agora eu vou utilizar o ponto zigue-zague comum. Temos esse resultado aqui. E conforme você vai mudando os tipos de ponto, você vai obtendo resultados diferentes. Agora eu vou usar esse aqui, ponto azul. Agora eu vou usar esse quadradinho aqui. Vou mudar aqui para o cinza. Vou deixar entre 1 e 2. Para fazer a sua casa de botão, você vai precisar colocar a sapatilha de casa de botão na sua máquina, nesta posição, nessa posição. Então basta encaixar. Você vai precisar marcar, de acordo com o seu botão, o tamanho da sua casa. Então você vai colocar o seu botãozinho aqui e marcar as extremidades dele. Posicione o seu tecido. Com a marcação aqui do calcador, comece girando o seu seletor de pontos para o passo 1. E no seletor de comprimento, gire para o formato, para o símbolo da casa de botão, para ajustar a densidade do ponto. Lembrando que quanto mais voltado para o 0, mais apertadinho o ponto. Quanto mais para o 1, mais aberto. Vou deixar no meio. E aí é só fazer a cabeça da casa. Feito isso, gire o seletor de pontos para o passo 2. E pise no pedal. Costure até que chegue na marcação feita na parte de trás. Gire novamente para o meio, onde será o passo 3, a outra cabeça da casa. Agora é só ir para o passo 4 e finalizar a sua casinha de botão. Você pode deixar a sua casa mais resistente, voltando para o passo 2. Não precisa refazer as duas cabeças da casa, somente o corpo. E agora volto para o passo 4. Lembrando sempre de fazer essa troca de pontos com a agulha na sua posição mais alta. Utilize o abridor de casa que vem na máquina. Posicione o alfinete em uma das cabeças da casa para não correr o risco de cortar. E abra a casa de botão. Esse é o resultado que você pode obter com os pontos da Simple 3223R. Agora é só deixar a sua criatividade falar mais alta. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.